E aí pessoal, beleza? Estamos aqui então com a iOS 16.5 Beta 3 que chegou terça-feira, dia 25 de abril de 2023. E no vídeo de hoje a gente vai conferir quais as novidades dessa atualização Beta. Vem comigo! Como falei pra vocês, essa atualização chegou no dia 25 de abril de 2023. Ela foi liberada duas semanas após a chegada do Beta 2. Essa atualização pesa cerca de 560 MB, dependendo aí, pode chegar a 600 MB, dependendo do modelo do seu iPhone. E desde a chegada do primeiro Beta do iOS 16.5, a Apple está liberando os Betas a cada duas semanas. Isso quer dizer, entre outras coisas, que ela quer esticar um pouquinho esse calendário até a chegada oficialmente do 16.5 para todos os usuários. Mas eu vou falar de data daqui a pouquinho, tá? E uma coisa importante que eu sempre falo aqui em todos os vídeos é o seguinte, essa é uma atualização Beta, uma atualização de testes para testadores e desenvolvedores, tá? Ela não é uma atualização oficial e somente as pessoas que querem testar antes da chegada aí do iOS 16.5 para todo mundo é que devem ou podem instalar no seu iPhone, tá? Mas isso pode acabar acarretando algumas complicações se você, por exemplo, só usa um aparelho no seu dia a dia e instala o Beta nesse mesmo aparelho, tá? Como é uma versão de testes, alguns aplicativos podem ter incompatibilidade, principalmente os aplicativos de banco. Uma novidade que o Beta 3 do iOS 16.5 trouxe é que agora você pode instalar uma atualização de software aí no seu iPhone com menos de 50% de carga de bateria, tá? Até então isso não era possível você instalar uma atualização de software com menos de 50% da carga e agora isso é possível a partir do iOS 16.5 Beta 3. Uma outra alteração é que o Beta agora só funciona para quem seleciona a opção aqui no menu de atualizações Beta, tá? Não mais você pode instalar um perfil através do Beta Program lá do site da Apple, os perfis não funcionam mais. Então agora o grande público pode instalar o Beta a partir do menu de atualizações Beta e receber o Beta público ou pagar para ser um desenvolvedor da Apple aí com 100 dólares ao ano. E o Beta 3 removeu dois recursos e ainda não devolveu. Um deles é a possibilidade de você fazer gravações de tela com a Siri. Eu ia demonstrar, mas eu já estou gravando a tela aqui. Porém até o momento eu realmente não consigo gravar a tela utilizando a Siri. Vou dar um exemplo para tentar parar, né? E aí... Parar gravação de tela. E aí ele me dá a resposta de que não consegue fazer isso utilizando a assistente virtual aí do iPhone, a Siri, tá? Então a gente conseguiu fazer isso no Beta 1, no Beta 2 isso foi retirado e no Beta 3 isso permanece. Você ainda não consegue fazer gravações de tela utilizando somente o controle por voz da Siri, tá? Uma outra coisa que ainda não foi devolvida é a opção de selecionar tudo quando você está acessando um site no Safari. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Terei aqui um site do Safari, ó. Vou tentar selecionar aqui o texto. Beleza, eu consigo selecionar manualmente. Mas se eu tento fazer isso utilizando esse menu aqui, a opção de selecionar tudo simplesmente sumiu quando a gente tenta fazer isso manualmente através do menu de seleção de texto aqui dentro do Safari, tá? Eu espero que esse problema seja corrigido nas próximas atualizações betas aí do iOS. Mas até o momento, desde o Beta 2, a gente está enfrentando essa bronquinha aqui. E olha só, o nosso canal agora tem a sua própria newsletter. Toda sexta-feira, grátis, no seu e-mail, um resumo com as principais notícias e informações da Apple e iOS. Você pode se inscrever, então, clicando no link aqui embaixo da descrição para poder ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo da maçã a partir do seu e-mail, claro, escrito por mim. Hoje é quarta-feira. Se você está vendo esse vídeo na quarta-feira ou na quinta, ainda dá tempo de se inscrever antes da chegada do primeiro e-mail da newsletter, tá? Não vai perder, então se inscreve clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando, totalmente grátis. E se a gente for falar de bugs, o que a gente tem é o seguinte. O bug do Instagram simplesmente voltou com tudo. Desde o Beta 2 aí, muitas pessoas que atualizaram, inclusive, para as versões oficiais no iOS 16.4.1. E nas versões Beta, o bug do Instagram aí com o som dos Stories simplesmente voltou e não funciona de forma alguma. Vou tentar abrir aqui algum Story para a gente ver se o som voltou ou não. Aparentemente aqui está funcionando, o bug parou, mas é de dia, tá? Esse problema, ele é de dia, ele acontece dia sim, dia não. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Acreditaram em algum conflito de informação entre o Insta e o iOS nesse sentido. Espero que isso seja resolvido. Mas é bom a gente sempre dar uma olhada aqui na App Store para saber se o aplicativo está atualizado. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Quando foi a última atualização do Instagram? Há dois dias. Então, atualizem o Instagram de vocês, mesmo que vocês não estejam na versão Beta, para saber se esse problema aí dos Stories foi resolvido ou não. O meu está atualizado e, como vocês puderam ver, eu aumentei o volume e os Stories ficaram com som normalmente. E se a gente for falar de bateria, eu não encontrei uma alteração tão significativa durante a performance da bateria. Eu sempre estou conversando com vocês lá no nosso grupo do Telegram e também na aba Comunidade aqui do YouTube. Mas eu não encontrei nenhuma alteração tão significativa no uso da bateria. Aqui no meu iPhone, a partir do iOS 16.5, ele permanece bem parecido com o 16.4.1, que é a versão que oficialmente o iPhone, a partir do iPhone 8, está. Mas aqui a bateria continua bem parecida, tá? Algumas pessoas reclamaram que perceberam uma piora, outras comentaram uma melhora. Isso vai depender de aparelho para aparelho também do uso. Mas aqui no iPhone 12, onde o iOS 16.5 está instalado, a bateria permanece tudo ok, tudo normal no iOS 16.5 Beta 3, tá? Se eu encontrar alguma anormalidade, eu comento com vocês nos próximos dias. Agora, vamos falar sobre datas e possíveis datas da chegada da versão oficial aí do iOS 16.5. Eu compartilhei uma provável agenda com vocês lá no nosso grupo, no nosso canal do Telegram, das próximas atualizações, de acordo com o que já aconteceu no passado. Não é nada oficial, mas ficou o seguinte, né? Essa semana a gente teve o Beta 3 do iOS 16.5, provavelmente na próxima semana o Beta 4, de 8 a 12 de maio o Beta RC. Aí então, ali mais ou menos no meio de maio, ali entre os dias 15 e 19, a gente tem então o iOS 16.5 oficialmente liberado para todos os usuários. E no dia seguinte, o primeiro Beta do iOS 16.6, que como eu falei em um vídeo aqui do canal, pode ser a última atualização do iOS 16 antes da chegada do iOS 17. Inclusive, se você quiser conferir esse vídeo, o link dele está passando aqui em cima e também no card ao final do vídeo. No final de junho, então, teríamos o Beta 2 do iOS 16.6 e no início de junho, então, no dia 5 de junho, o primeiro Beta do iOS 17. Lembrando que aqui no canal a gente vai ter uma cobertura exclusiva desse dia. Você não pode perder, então se inscreve e ative as notificações, porque a gente vai ter cobertura especial aí da WWDC, que é o evento onde a Apple vai anunciar, então, como será o iOS 17. E essa semana eu já soltei um vídeo incrível com novas informações sobre o iOS 17. Eu vou colocar o card dele aqui na tela agora, juntamente com o outro, onde eu falo sobre o fim do iOS 16 aí, como eu comentei anteriormente. Clique em um desses cards, assiste um depois o outro, que eu tenho certeza que você vai gostar desses dois vídeos que está passando aqui na tela agora. Eu vou ficando por aqui, de bonitos é isso, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!